Olá turma, tudo bem? A teacher está aqui mais uma vez com mais uma aula para vocês, né, de língua portuguesa. Então, pegue a sua apostila, abra na página 26 para darmos continuidade no nosso aprendizado, ok? Ali na página 26 diz assim, Neste capítulo, você leu textos instrucionais e informativos. Além disso, estudou o emprego da letra M antes de P e B. E aprendeu a usar vírgulas para intercalar informações em uma frase ou evitar repetições. Agora, faça as atividades a seguir e verifique se tem alguma dúvida em relação ao que aprendeu. Agora, nós temos aqui a atividade número 1. Encontre neste diagrama 3 palavras com a letra M antes de P e 3 com a letra M antes de B. Olha só que responsabilidade, hein? Agora, vamos ver se vocês realmente aprenderam. Então, ó, 3 palavrinhas que tem a letra M antes de P e 3 palavrinhas que tem a letra M antes de B, ok? Então, encontrem aqui nesse caça-palavras essas palavrinhas. Podem pintar, podem circular, tá bom? Quando vocês acharem as palavras. Número 2, que palavras você encontrou na atividade anterior? Reescreva-as a seguir. Então, vocês vão reescrever aqui, ó, as palavrinhas que vocês encontraram nesse diagrama. Todas as palavras que vocês encontraram aqui vão reescrever aqui neste espaço. Muito bem, seguindo. Página seguinte, página 27. Número 3, reescreva as frases a seguir conforme o exemplo, fazendo as adaptações necessárias. Então, vamos ver o exemplo aqui, ó, neste quadrinho branco. Diz assim, Mariana adora animais e está em contato com a natureza. Mariana é uma menina alegre e estudiosa. Agora, vamos ver como que ficou com a adaptação, usando a vírgula. Ó, Mariana, uma menina alegre e estudiosa. Adora animais e está em contato com a natureza. Viram a diferença? Então, é isso que vocês vão fazer aqui na letra A, B e C. Letra A, Mariana conheceu o zoológico de sua cidade. Ponto. Mariana foi ao zoológico no fim de semana. Então, precisa transformar essa frase usando a vírgula. Letra B, Mariana viu um tucano pela primeira vez. Ponto. Mariana estava com seu irmão caçula. Muito bem. Letra C, Mariana e seu irmão resolveram ir até a lanchonete do zoológico. Ponto. O irmão de Mariana só toma sorvete de flocos. A prof fez a letra A, vou mostrar pra vocês. E vocês vão fazer a letra B e a letra C, ok? Então, a letra A ficou assim, ó. Ó, prestem atenção. Atividade número 3, página 27, língua portuguesa. Letra A, Mariana no fim de semana conheceu o zoológico de sua cidade. Olha que simples que ficou essa frase, né? Então, prestem atenção. A letra A ficou assim, agora façam a letra B e C, de acordo com o modelo. Voltando para a apostila, agora nós temos a atividade 4. Diz assim, agora produza um texto usando as frases do exercício anterior. Começando com a do exemplo. Empregue vírgulas sempre que achar necessário e evite repetições. Então, ó, vocês vão pegar essas três frases aqui do exercício anterior, a frase da letra A, B e C, vão colocar aqui nesse espaço em forma de texto. Vocês vão formular um textinho. Podem fazer adaptações de palavras, de pontuação, tá bom? Façam uso da vírgula, evitando repetições, tá bom? Então, com essas três frases aqui da atividade anterior, vocês vão fazer um pequeno textinho, ok? Prestando atenção no uso da pontuação. Seguinte, página 28. Aqui nós temos agora uma receita bem legal, ó. Receitas também são classificadas como textos instrucionais, né? Nos instrui como fazer algo. Você sabia que podemos fazer receitas muito saborosas, utilizando partes de alimentos que geralmente jogamos no lixo? Olha só que interessante. Leia a receita que mostra como não agredir o meio ambiente utilizando cascas de abacaxi para reproduzi-la. Peça ajuda de uma pessoa adulta. Então, aqui nós temos uma receita que você pode até fazer aí na sua casa, ó. Junto com a sua mamãe, o papai, o irmão ou a irmã, né? Então, aqui, ó. Suco de casca de abacaxi. Ingredientes. O abacaxi, um litro de água e açúcar. Modo de preparar. Lave o abacaxi muito bem antes de cortá-lo. Descasque o abacaxi, corte as cascas em pedaços. Coloque as cascas de molho em uma jarra com água filtrada. Tampe a jarra e deixe fora da geladeira por 24 horas. Retire as cascas da água e coe o líquido. Adoce a gosto. Então, aqui é uma receita de um suco bem legal, bem gostoso de abacaxi, que você pode fazer aí na sua casa. Tá bom? Então, página seguinte, página 29, número 1. Após organizar os ingredientes, qual é a primeira instrução que se deve seguir? Depois de organizar os ingredientes, qual a primeira instrução que se deve seguir? Então, ó, vamos voltar aqui. Depois que eu separei todos os ingredientes, qual é a primeira instrução que eu devo seguir é lavar o abacaxi muito bem antes de cortá-lo. Então, essa é a primeira instrução, ó, está tudo enumerado, né? Então, número 1, primeira instrução. Número 2. Você acha que poderíamos fazer o suco começando, por exemplo, pela instrução de número 5? O que que você acha? Será que eu posso começar da instrução 5? Será que eu posso aqui retirar as cascas primeiro da água e coar, pra depois lavar o abacaxi e depois cortar? Você acha que isso dá certo? Analise, pense aí na sua resposta e coloque na número 2. Número 3. Pesquise em sua casa um texto instrucional. Pode ser a instrução de um jogo, em um manual, o passo a passo de uma brincadeira e etc. Reproduza o texto no espaço a seguir. Então, ó, você vai pesquisar um textinho instrucional. Pode ser uma receita, pode ser um manual de um jogo, qualquer texto que seja instrucional. Se você tiver dúvida, peça ajuda pra sua mamãe, tá bom? Você vai escrever o textinho aqui nesse espaço. Seguindo, agora responda as perguntas. Então, de acordo com o seu textinho que você vai responder essas perguntas, ó. As instruções lhe parecem claras e úteis. As instruções que você encontrou nesse texto aqui, ó. Lhe parecem claras e úteis? Coloque a sua resposta. Resposta pessoal. Número 2. Havia imagens ilustrando o texto que você encontrou? Resposta pessoal. Coloque a sua resposta, ok? Na página seguinte, página 30, nós temos aqui, ó, uma outra atividade. Em grupos de quatro alunos, vocês vão elaborar um catálogo de pássaros brasileiros. Então, era uma atividade pra nós fazermos em sala de aula, né? Em grupo, com os colegas. Mas nós não podemos no momento, então você vai fazer aí na sua casa. Você pode fazer junto com a sua mãe, com alguém que você queira que faça aí junto com você, tá bom? Então, vamos lá, ó. Primeiramente, escolha um pássaro e pesquisem onde ele vive. Então, o primeiro passo, escolher o pássaro do seu agrado. Depois, você vai pesquisar onde ele vive, de que ele se alimenta, os seus hábitos, seu tamanho, cores, peso e nome científico, ok? Depois, use o espaço a seguir para organizar as informações encontradas. Evite simplesmente copiá-las, reescrevam-nas, seguindo as normas de um texto informativo. Uma linguagem culta, rica de dados, detalhes e exemplos. Então, não só copiem, tá? Faça de um jeito, faça do seu jeito, faça de acordo com a sua escrita, né? Uma linguagem culta, rica de dados, detalhes e exemplos, tá bom? Vocês vão reproduzir esse textinho aqui, ó, neste espaço. A sua pesquisa sobre o pássaro. Página seguinte. Em uma folha à parte e com a ajuda do professor, produzam um texto e revisem-no, fazendo as alterações necessárias. Sigam este roteiro. Então, aqui, ó, nós temos um roteiro que você vai produzir um textinho em uma folha à parte, tá? Que vocês podem estar fazendo e mandando para a prof. Então, aqui, ó, selecione as informações mais importantes. Lá do textinho que vocês pesquisarem sobre a ave que você gosta, você vai selecionar as informações mais importantes. Daí você vai começar o seu textinho. Apresentem as características do pássaro, né? O nome científico, onde ele vive, hábitos, alimentação, a sua cor, tudo. Número 3. Apresentem algumas curiosidades sobre o pássaro, de modo que o texto fique mais interessante. Pesquisem livros e revistas científicas. Então, vocês podem pesquisar imagens, né? Na internet, coloca lá o nome do pássaro que você escolheu, vai aparecer várias imagens, né? E você pode estar imprimindo, recortando e colando lá no seu textinho, né? Pra ficar melhor. Número 4. Evite expressões de gosto pessoal e emotivos. Evite colocar a sua opinião sobre o texto, né? Evite colocar expressões do seu gosto pessoal, né? Tem que ser um textinho culto, um textinho mais formal. Número 5. Apresentem uma imagem do pássaro pesquisado. Então, ó, vai lá, pesquisa a imagem do pássaro que você deseja, que nem esse aqui, ó. Olha que bonito que ficou isso. Imprime ele, por exemplo, se você pesquisar na internet ou se você pesquisar em livro. Recorte ele e cole lá na folha que você tá fazendo o textinho, tá bom? Depois de tudo pronto, entregue o texto para o professor. Ele fará um ótimo catálogo que poderá ser exposto na escola e para outras turmas. Muito bem, galera! Prestem atenção, respondam as questões. Essa foi a nossa aula de hoje. E a prof encontra você na sua próxima aula de língua portuguesa, ok? Beijos e até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho